E um exastro da música pop em busca de um novo começo. Um boxeador que enfrenta desafios dentro e fora do ringue. Uma americana em Paris vivendo novas aventuras. E uma jovem que desafia um futuro distópico. A Netflix está repleta de novidades para os mais diferentes públicos. Vamos dar uma olhada. A jornada complicada de Alan, líder de uma boyband dos anos 90, está em Tecnoboys. Um dos lançamentos de quarta-feira na Netflix. Ele não conseguiu impedir o casamento de Melena por quem sempre esteve apaixonado. E que é a rainha do pop latino. Duas décadas depois, Alan quer reunir o antigo grupo. Buscando recuperar a glória do passado. E de quebra, reconquistar o coração da amada. Para se tornar campeão mundial. Um boxeador acaba passando por momentos de sacrifício e superação junto à esposa. Eles mudam de país e precisam enfrentar muito mais do que um novo idioma para entender. Em Boxer, outro destaque de quarta-feira na Netflix. Intolerância, problemas financeiros e crises pessoais. Mostram que as lutas fora dos ringues são extremamente difíceis. Na quinta-feira chega ao streaming, a segunda parte da quarta temporada de Emily em Paris. A vida da jovem na cidade francesa continua agitada e cheia de surpresas. Entre novos desafios profissionais, romances complicados e descoberta de si mesma. Indo para além da moda, da amizade e do amor. Na bela produção de comédia romântica. Já em um mundo futurista que impõe cirurgias plásticas aos 16 anos, Tali está ansiosa para passar pelo processo e assim se juntar ao restante da sociedade. Acontece que ela descobre o que está por trás de tudo isso e passa a desafiar o sistema. Então, a garota inicia uma jornada perigosa em busca da liberdade e da autenticidade. Eu ouvi essas mentiras a minha vida toda. Está na hora de escolher, vó. Quer saber mais detalhes destas novidades da Netflix? E conhecer o que mais está preparado para esta semana? Então já sabe, acesse olhardigital.com.br e confira.